Gangue do Senhor é o mar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar De fogo trágico, gangue do Senhor é o mar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Olha só, ei, olha só, vem Três, dois, um, rima Tá que eles tão falando de nove de Senhor Omar, mano, na verdade eu nunca vou ficar nas ilusões É porque o Bonaparte derruba 90 MC, agora eu vou ter que comprar 90 caixões Eu faço rima de verdade, mano, na verdade é sério que o B.C.O.S. é melho Eu tô olhando no seu olhar, no fundo dele eu vejo prejuízo e o medo Mas que prejuízo e que medo, você nunca coloca medo em ninguém Você é só aquele cara que ameaça, chega aqui e só fala e você nunca faz Por isso que você nunca mostra que é sagaz, por isso que agora eu vou falar Para de me ameaçar e começa a fazer, então para só de falar Ah, sai pra lá, mano, na verdade é sério que eu falo que eu vim lá da desgraça Da terra onde ninguém fala nada, da terra onde todo mundo faz e ninguém ameaça Ah, você tinha que entender, até porque eu falo que eu cavo sua sepultura Sabe de olho a terra onde eu vim, é onde nunca vai passar uma Sabina boiando na rua Sabina boiando na rua, olha o que você tá falando Sinceramente você veio com esse ataque, mas você falou, você só tá ameaçando E eu duvido agora você fazer, sinceramente, mano, você tá de sacanagem Mas é melhor você ouvir sabotagem, porque ele já dizia que o rap não é viagem O rap não é viagem, mano, na verdade é sério o que é que eu te falo O rap não é viagem, mas eu faço rap usando viagem, usando lá pra São Paulo Mano, na verdade é sério, como é que eu faço isso? Meu freestyle aqui é natural, até porque o Bonapati vai rimar em todos os estados Sem ganhar o nacional, vou dominar o nacional Ah, que porra? Eu não quero saber da sua vida, você tá um vitimista Hoje você sabe muito bem que você acabou de entrar num break sem saída Você falando que vai pra São Paulo, muito bem, vou te parabenizar Você pode ir pra São Paulo, mano, mas eu sei que ninguém quer te ver lá Eu sou uma vítima, eu tô doente, essa é minha neurose Sabe por que eu sou a vítima? A vítima da doença, o nome dessa doença é a réptospirose Oh, moleque, eu tô fazendo, mano, na verdade é sério o que você se envolve O nome da doença é réptospirose e eu só encontro a cura aqui na Batalha do Nome Ok, o nome da doença que você falou é réptospirose, foi muito bem que eu ouvi Eu até dei uma travada, mas isso não tá importando porque você não é MC Sabe qual o nome da minha doença, mano? Na verdade nunca é a doença, eu encontrei a cura no réptospirose, mano Eu sou a cura pro sistema Bate palma pra batalha aí, minha família Muito boa Boa na parte, me matou na primeira rima Me ressuscitou na última Aê, 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 sem mais delogar Aê, família, faz silêncio Quem finalizou foi a minha esquerda, a minha camarada Sabrina Quem acha que deu Sabrina, faz barulho Diferentemente de quem acha que deu Bonaparte, a minha direita faz barulho Boa na parte, 1 a 0 Quem vai puxar, quem vai puxar, eu vou então Bota a mão pra cima e vem, bota a mão pra cima e vem, 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 vem É que tem duas opções, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Duas opções, qual que você vai escolher Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar 3, 2, 1, rima! Você falou que veio de longe, por isso que você sabe que a Proxy vai voltar Você pode ter vindo de longe, só que é certo que hoje eu não te deixo passar E, mano, eu vou estar te explicando, com certeza, mano, você é imbecil Você veio de longe, e hoje a Sabrina vai te mandando pra puta que pariu Sério mesmo? Mano, na verdade, você tá na ilusão Falando que você não vai me deixar passar, meu parceiro, vai passar, eu não peço permissão Como é que eu tô fazendo? Mano, na verdade, é certo o que eu vou falar Até porque é sério que no beat você tá na bola Você manda pra puta que pariu e eu te mando pra escola Tá vendo? Ele começou a travar, por isso que você nunca vai me abencar Na minha frente ele começa a travar, é certo, mano, que tu puder ser, eu vou levar E, mano, vai ficar com medo, por isso que você sabe que agora eu vou explicar Você não pediu a permissão, mas nem com permissão, mano, eu ia deixar você levar Primeiro, não se garanta com a minha travada Se garanta com a sua rima Nunca pense no futuro, primeiramente, não conte com ovo no cu da galinha O que é que eu tô fazendo? Mano, na verdade, é que você é amigo da onça Sabe por que você não pode abaixar a cabeça e achar que você vai ganhar Porque eu tô na minha responsa Mas eu não tô contando com ovo no galinha, agora eu vou explicar Eu não conto, tô contando com ovo no cu da galinha Essa é só a confiança que eu vim passar E, mano, isso é de verdade, por isso que você sabe que a rima é entretenimento Isso eu nunca contei com sorte, mano, eu sempre contei com o meu talento Essa que era a sua confiança Agora, depois dessa batalha aqui, você chora Você falou que eu tava travando Ataquei quem travou agora Aí, como é que eu faço, mano? Na verdade, sua rima é ilesa Sério mesmo que você tá travando? Você tá bem nervosa ou tem a língua presa? Mas foi você que travou primeiro, foi isso que eu só falei Eu não tenho a língua presa, sua mente que tá presa Você tá se achando um sensei, mas você não é sensei de nada Por isso que você sabe que agora eu vou falar Você te tá apontando meus erros, mas você foi o primeiro a travar Fui o primeiro a travar, mas eu não travei de novo, por isso que você é tolice Na verdade, se você não sabe errar é humano, só que persistir no erro passa é burrice Pensa, mano, na verdade no beat eu tô tranquilão Boa na parte é uma relência pra acertar depois Só que você sempre vive na decepção Eu nunca vivo na decepção Por isso, mano, que agora eu vou falar Eu posso até errar, mas mesmo errando Eu sei que eu vou continuar Porque nada vai me fazer parar Mano, nada me faz desistir Você pode falar que eu sou uma decepção Mas quando eu ganho ele falar, é, eu tô o gol de DJ Você vai errar e vai continuando Mano, na verdade no beat é certo que eu chego No beat eu tô falando Na verdade você é a raiz, chega aqui continuando Eu sumi muito tempo e voltei acertando Olha só como eu faço Mano, na verdade isso consome Sumi há muito tempo, voltei agora Tô aqui no N9 conquistando o nome Bate palma aí, família Bate palma aí, vem que vem Aê, aê, aê Quem finalizou? Põe a minha direita, meu mano, boa na parte Quem acha que deu boa na parte faz barulho Diferentemente quem acha que deu Sabri na minha esquerda faz barulho Dois a zero Meu mano